Pessoal, estou na Barra da Tijuca. Barra da Tijuca. Ainda pouco eu me distraí ali. Eu vim trazer duas passageiras. Uma senhora portuguesa e uma moça. Ainda pouco eu me distraí ali. O pessoal fez sinal, mas com roupa de banho. Roupa de banho significa roupa molhada. Aí vai acabar com o meu dia. E quase que eu parei. Eu dei uma meia trava assim, como quem ia parar. Aí que eu me toquei. Roupa de banho. Nem pensar. Meu banco vai ficar encharcado. Agora, sinceramente, quem pega um carro com roupa de banho, não tem a menor noção. Não tem o menor respeito pelo outro que virá logo depois e vai sentar no troço todo empapado. Duvido que faça isso no carro dele, da família dele, do pai dele, da mãe dele. Não faz. Faz no táxi. Bom, aqui eu já estou voltando. Já estou voltando. A praia está vazia hoje. Não está uma temperatura de praia. Agora são... Obrigado, moço. Não está uma temperatura de praia hoje. Deve estar uns 20 graus, mais ou menos. Tem muita gente praticando aquele esporte que é um surf com paraquedas. Muita gente, muita gente. É uma coisa que está na moda agora. Como também está na moda, o pessoal com prancha de surf e aquele remo, né? Muitas mulheres, inclusive, praticando. Ipanema Leblon tem bastante. Aqui eu estou vendo mais. Não sei se do lado direito, lá dá pra ver, mas tem um monte de paraquedas no ar. Mas vou até o fim. Muitas questões para mulheres é para o meu bandolim. Não querem mais ouvir as minhas mazelas e a minha voz em fim. Criei barriga, minha mula empacou. Mas vou até o fim. Não tem ficado, acabou minha renda. Deu praga no meu capim. Minha mulher fugiu com o dono da venda que será de mim. Eu já nem lembro pra onde mesmo que vou. Mas vou até o fim. Como já disseram, um anjo safado, o chato do querubim. E decretou que eu estava predestinado a ser tudo ruim. Já que saí da minha estrada, então tô, mas vou até o fim. Vou pegar um passageiro. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.